A LAR Cooperativa Agroindustrial promoveu na noite de quinta-feira em Medianeira um encontro com a imprensa. O evento teve a participação de profissionais da comunicação de vários municípios da região. Na oportunidade, as lideranças da cooperativa apresentaram um vídeo institucional com dados de investimentos, melhorias e ações desenvolvidas ao longo deste ano. Para o presidente da LAR, apesar dos desafios enfrentados, 2023 termina com um saldo positivo. Diferentemente de 2021 e 2022, 2023 foi um ano que ficou devendo para a LAR Cooperativa. Nós tivemos um ano desafiador, nós tivemos as carnes com preços muito baixos, com custo muito alto, o que atrapalhou um pouco o desempenho financeiro da LAR Cooperativa. Mas ela fecha um bom ano financeiro, inclusive distribuindo sobra aos associados, também um décimo quarto parcial aos funcionários. E eu entendo que são raras cooperativas ou raras empresas do nosso segmento que têm uma performance tão boa ou tão razoável quanto foi a performance da LAR. Então, 2023 é um ano em que nós podemos comemorar muito que a cooperativa se estruturou muito mais fisicamente para receber mais produção, para fornecer mais os nossos associados e também poder, assim, de uma forma mais dinâmica, com a estrutura, inclusive industrial, em todas as indústrias, muito melhor. Mas, sobretudo, foi o ano em que a LAR investiu muito em recursos humanos. Nós temos hoje uma equipe técnica muito mais preparada, muitos gestores novos sendo renovados com muita capacidade. Eu diria que a LAR tem hoje gestores que poderiam trabalhar nas maiores e melhores empresas do Brasil. E eles estão conosco. Acreditamos que a LAR também possa se tornar uma das melhores empresas do Brasil e ela tem, sim, um desafio de ser a melhor cooperativa agro-industrial do país. A LAR vai entrar em 2024 com uma capacidade muito maior de receber produção e de fornecer aos associados os insumos que eles precisam. Nós vamos começar em 2024 com uma estrutura de pessoas muito mais preparada. É um ano de celebração. Nós vamos ter, ou de celebrações, é um ano que nós vamos estar comemorando os 60 anos da LAR cooperativa no dia 19 de março e os 25 anos de avicultura no dia 9 de setembro. Portanto, esse ano de celebrações vai exigir muito de nós, porque o que nós vamos fazer é estarmos voltados a encontrar a família associada e os funcionários. Eu diria que em centenas de reuniões. Pesso que a transição pós-Covid e pós também o impacto da guerra da Ucrânia já passou. Lamentamos muito a guerra e uma nova guerra do Oriente Médio. Mas nós começamos um ano onde os custos e os mercados estarão muito mais ajustados. Portanto, sem surpresas negativas no nosso balanço. Nós acreditamos que houve, nesse primeiro ano do atual governo, que apresentou uma nova agenda ao país, onde, de certa forma, houve um, dá para dizer, um pequeno desencontro entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Eu acho que agora as coisas se acomodam. Houveram agora derrubadas de vetos importantes pelo Congresso Nacional. Eu acho que isso acalma um pouco, o juro está baixando, eu acho que o nível de emprego está melhorando e nós vamos ter uma boa safra de verão, uma boa safra de soja. Nós somos otimistas com esse ano de 2024. Durante o evento com a imprensa, aconteceu o lançamento da campanha Compra Premiada, que começa nesta sexta-feira, 15 de dezembro, e se estende até 16 de maio de 2024. É uma campanha que nós temos em parceria com os nossos fornecedores. Ela é válida para os clientes que fazem compras em lar supermercados e lar postos. A cada R$ 60,00 em compras, eles ganharão o número da sorte. Esse ano nós inovamos com os nossos patrocinadores, disponibilizando as marcas e os produtos deles em nossas lojas. O cliente que comprar um produto da marca patrocinadora, cada item também gera um número da sorte. E a marca LAR, também muito presente em nossas lojas. Cada cliente que comprar cada item da marca LAR também ganha um número da sorte. E o cupom fiscal, ao ser encerrado e ter produtos da marca LAR, dobra os números da sorte para concorrer aos prêmios. Os prêmios serão sorteados no mês de março, quando a LAR fará 60 anos. Nós temos o primeiro sorteio, onde nós teremos, então, o sorteio de 60 vale-compras no valor de R$ 1.000,00. Vamos sortear dois por loja e dois por posto, que nós temos. E os demais, 14, serão sorteados entre todos os números cadastrados. E, para encerrar a campanha, no dia 18 de maio, nós vamos, então, estar sorteando um carro Onix zero quilômetro e também duas motos CG 160 cilindradas. E o valor de R$ 6.000,00. Obrigado.